Vamos falar agora sobre as mangas palmer. As mangas palmer são conhecidas por seu sabor único e suculento. Essa variedade de manga é especialmente popular entre os amantes de frutas tropicais. As mangas palmer têm uma casca amarelada e lisa quando maduras e são redondas e achatadas. Elas têm uma carne macia e amarela que é cheia de sabor doce. Elas também têm um caroço bem pequeno e fácil de remover. Para saborear essa fruta deliciosa, basta cortar a manga ao meio e remover o caroço. Então, basta desfrutar da suculenta polpa amarela. Elas são perfeitas para comer sozinhas, mas também podem ser adicionadas a saladas, sucos ou até mesmo usadas como ingredientes em sobremesas. Além de seu sabor incrível, as mangas palmer também são uma ótima fonte de vitamina C e potássio. Elas também contêm antioxidantes e são baixas em calorias, o que as torna uma escolha saudável para incluir em sua dieta. Então, da próxima vez que você estiver procurando por uma fruta tropical, saborosa e saudável, experimente as mangas palmer. Você não ficará desapontado com seu sabor único e delicioso.